Agora, se falando das melhores tríades para improvisação na intenção é óleo, de forma primária nós vamos utilizar a tríade do sexto grau do campo harmônico de sol maior, que no caso é a própria tríade de mi menor, certo? A tríade é formada pelas seguintes notas, mi, sol e a nota si, certo? Aqui você tem a tônica, a terça menor e a sua quinta justa. Estas três notas você deve distribuir em toda a extensão do braço do instrumento, certo? Então, vamos a alguns modelos. Então aqui, um dos modelos que utilizo bastante, você tem aqui no modelo de dó, certo? Pegando as notas mi, sol e si, certo? A próxima das suas oitavas, mi, sol e si. Próximo modelo aqui, no modelo de lá. E aqui no modelo de mi. E aqui você já tem a sua oitava. Depois que você estudou esses três modelos, é a hora de você juntar. Você pode trabalhar apenas com corda 1, 2 e 3. Juntando outro fragmento. Próximo. E aqui é a oitava lá do primeiro. Certo? E você juntá-los, certo? Então, você conjugando com os modos, certo? A escala por completo, com sete notas. A pentatônica com cinco notas, mais a blue note. E esses arpejos já vai dar um clima muito legal. Então, agora eu vou tocar um pouquinho esses arpejos para você ver como eu faço. Então aqui, para você aplicar os arpejos, é legal você construir um senso melódico. Pensando aqui, pentatônica. Mi menor. Pentatônica de si menor. O arpejo aqui no modelo de mi. Certo? Quando eu venho para um outro fragmento, pensando aqui, pentatônica de mi menor. Aqui eu já encontro o fragmento do arpejo. Certo? Eu sempre conjuco uma escala juntamente com o arpejo. Pentatônica. Pentatônica de si menor. Agora o arpejo. Certo? Aqui nessa região, nós temos este arpejo. A pentatônica mais próxima aqui, mi menor. A próxima escala, mais próxima. E o arpejo. Aqui na sua oitava. E o arpejo. 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 Legenda Adriana Zanotto